O que é o movimento social que foi extremadamente importante este ano em Europa, em França em particular, os correntes amarelos, o Maxime Nicol, que viu o filme com vocês, e ao lado dele temos o Medivé d'Ascassé, que é um dos mais importantes filósofos hoje em dia vivos, que trabalha em França principalmente, e que ficou muito impactado pelo filme também e queria debater connosco. Então, temos aqui a oportunidade de pôr um intercâmbio em movimento sobre um filme que teve um impacto muito importante tanto a nível econômico como social. Não há três dias. É um filme que foi muito arriscado produzir pela Warner, por muitas razões, um câmbio radical na perspectiva sobre os filmes de super-héroes, e por muitas razões um filme que achámos importante. Eu ouvi este filme em Vinícius quando foi apresentado a competição, em Vinícius quando foi apresentado o Leão de Oro, e por acaso lembro-me de fazer uns tweets sobre o filme que provocava um câmbio de paradigma sobre a relação de Hollywood à contestação social e mesmo talvez à noção de insurrecção e de violência. E lembro-me que a recusar-se à possibilidade mesmo de existir essa radicalidade, porque as pessoas não tinham visto o filme ainda e transformou-se num objeto de divertimento e de paródia em França. E isso durou um mês, o tempo do filme de sair em França e pronto, a imprensa francesa, os médias, começaram a retomar esse tweet e a começar a debater do filme a partir da perspectiva revolucionária que eu anunciava como sendo, começada pelo este filme, como uma nova época, sim, uma forma de radicalidade que simbolicamente estava em ruptura. Então, decidi propor a projeção deste filme aqui, achava que era importante, talvez, para a abertura desta sala. Era uma forma também de integrar esta radicalidade na universidade, no espaço universitário. E queria perguntar, queria ter pessoas que, por acaso, lideraram ou foram representativas de movimentos sociais extremadamente radicais no sentido positivo do término que foi lançado sobre este filme e o que um filósofo podia dizer-nos sobre este filme. Então, vou deixar o Maxime e, talvez, começar, vou traduzir para francês e, na medida possível, vou tentar ajudar-nos a compreender o que é o que é o que é. Bomsoir, todo mundo. Eu não tenho a habitu de ir um pouco para tudo, como assim, para pessoas que eu não conheço, em países que eu não conheço. Par conto, eu posso falar deste filme, pois eu lhe vi em França, em francês. Eu não tenho o prazer de ver o jogo de actor americano. Actualmente, o que acontece no país onde eu vi, que é a França, é que toda uma população está se levantando contra o system capitalista. E, durante este filme, o que eu vi, o que eu vi, o que eu vi em uma solução para melhorar seu cotidiano. E eu parti de uma perspectiva, eu vi o filme em França, em francês, quando saiu, um momento em que a França estava atravessada por um movimento extremadamente radical, que lutava para cambiar um sistema capitalista que estava a provocar sofrimento, e esse sofrimento que vê-se no personagem do Joker, evidentemente, que apresentava similitudes com que nós vimos atravessado muitas pessoas que mobilizaram-se nesse movimento dos selects ombrelos. Um trai do personagem do Joker que me marcou muito é o fato de que ele rigole sem poder o controlar. Podemos perceber isso como um handicap, o que não é normal, mas eu acho que é um pouco o reflet da sociedade de hoje, que tenta fazer do bonheur efêmer via redes sociais, via Instagram, o fato de mostrar des sorrisos que são, finalmente, faux, e que cacha uma tristeza e esse ressenti de incompreensão. Eu vi o sorriso do Joker como uma metáfora ou uma simbolização das sorrisos falsas que vêm nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e que escondem uma tristeza muito importante e geralizada na sociedade. E com o final do filme vemos alguém que acaba por compreender-se ele mesmo, quais são as razões da sua loucura ou das suas diferenças com o resto do mundo, e que, como consequência, sem talvez mesmo elaborar um pensamento ao redor dessas questões, tenta resolver a sua situação atacando-se aos responsáveis do seu sofrimento, que sejam os responsáveis do sistema capitalista, de uma sociedade que tem tê-lo feito sofrer? Algumas, algumas pessoas têm reaccionado em França em relação a esse filme, em fazendo paralelos com o que acontece entre o oligarchismo e o riche, os que estão em nosso lugar e que nos façam servir ao invés de viver. E não estamos touchados em França, estamos touchados em plein de países. Quando eu digo on, é porque isso representa l'humano. Nós somos todos homens, 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 nois, arabes, pessoas handicapadas ou não. Nós somos todos homens e isso toucha todo o mundo. À a fim desse filme, todo o mundo se reconhece na atitude do clão. E na França, uma frase que foi lançada desse filme é A força de nos prendermos para os clãos, eles não terminam por virir jaune, em referência ao movimento dos gilets jaunes. No final do filme, todo mundo conhece o filme do Joker. E em França houve uma frase que desenvolveu-se a partir desse filme, que foi dizer, se continuam a considerar que somos jokers, vão acabar por rir uma expressão francesa, rir amarelo, que é uma forma de dizer, é um riso que já não ri. Simplesmente é um riso que já fica cínico, que já começa a compreender que a situação está a volter-se a sério. Foi uma forma de reapropriar-se o filme para utilizá-lo como uma ameaça frente ao sistema oligárquico que considerava que estava a ser denunciado no filme. E Maxime acha que uma das razões principais do sucesso do filme no mundo inteiro é a consciência coletiva de que há um sistema que está a funcionar de maneira cada vez mais oligárquica, não somente em um país em particular, como os Estados Unidos, mas mesmo de maneira reproduzida no resto do mundo. Eu estou habituado de fazer participar a gente quando falo, porque sou alguém como qualquer outra pessoa, mas mesmo que sou alguém de base, como um pouco todo mundo. E na final do filme, eu me respondo uma pergunta, enfim, eu me respondo uma pergunta, e eu gostaria de saber se vocês têm a resposta, ou seja, se vocês se sentem a resposta. A final do filme, vocês se consideram mais perto do joker, ou mais perto dos que o colocam em prisão? Eu estou habituado de fazer participar a gente quando falo, porque sou alguém como qualquer outra pessoa, não tinha existência pública antes deste movimento dos cohetes amarelos, e teoricamente não tenho razão de ter outra vez. Então uma das perguntas, eu gostava de fazer-lhes uma pergunta, se vocês ao final deste filme ficam mais identificados com o joker, ou com um dos outros personagens do filme? Então a mão, quem fica mais identificado com o joker? E quem se identifica mais com outro personagem? Quem não se identifica com ninguém? Ou você tem outra proposta? Sim, por exemplo. Ah, vai, Hernando. Há um ambiente direto, você costuma ver a identificação. E quer dizer mais, talvez, sobre em que momento, o que é que faz com essa variação? Temos que ter cuidado com as posições dialécticas, mas de ser ou contra ou por alguma coisa sem... Queria dizer uma coisa, por favor. Eu acho que também... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Eu penso que a maioria das pessoas se identificam com o joker, porque... ... 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 a um certo sofrimento nesse ego que existe hoje em dia. Muitos de nós sofremos, seja o que for, como ele sofreu de bullying, de violência, ou seja o que for. E isso é uma das formas que nos faz meio que transformar o Joker num herói, não num vilão, e compreender o seu caminho, porque é a sua violência, apesar disso não justificá-lo. Eu tenho para fazer uma pergunta, não sei se ele conhece, eu acompanho muito a HQ Comic Book, o personagem, e tem duas HQ que são minhas favoritas, que é o da Piada Mortal, do Killing Joker. E The Dark Knight Retorno, do Frank Miller, que retrata muito sobre isso. Eu estava assistindo o filme, no final também, a roupa do Joker faz uma referência, o primeiro Joker que apareceu, apareceu na série, que é o César Romero. Ele faz muita referência. Enquanto que o Joker também mostra uma perspectiva que, às vezes, muita gente identifica como... Algum acha o jogo como um vilão, mas se você conhece a história dele, sabe que, às vezes, ele, por trás da origem do Joker, tem um motivo para que ele se tornasse um vilão. E por isso eu gostei desse filme, porque ele mostra um ponto de vista diferente, porque eu acompanho muitos filmes, porque a maioria dos filmes, nós temos muitos filmes atualmente que são genéricos, e não passam muitas mensagens, muitas mensagens criativas. O Joker foi um filme que trouxe muito a mensagem, embora que alguns tenham um ponto de vista diferente. Eu vou dizer que tramita alguma revolução, mas eu acho que nós, atualmente, a sociedade precisa de um filme assim, para nós refletirmos sobre um pouco o que, atualmente, nós estamos a viver. Porque, atualmente, nós vivemos na rede social, pensamos que a pessoa está bem, está doente, ninguém se importa um com o outro. Nós temos um ego que é só eu, o que acontece no outro não tem nada a ver comigo. Obrigado. 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 Nossa senhora. especiais, em relação ao blockbuster que bombarde imagens de chocs por segundo, e não resta nada. Ao contrário, tudo é posado, pouco a pouco. São as escenas que não são forçadas em choc, onde não se diz, não se diz, em se veja tudo de novo, que é forte. Mas quando o filme é terminado, se diz, lá, eu vim de ver algo incrível. E depois, os dias passam, e todas as escenas continuam à avançar, continuam a interpréter de uma maneira... porque, mesmo politicamente, o que há de muito bom nesse filme, é que não há... Eu acho que o sondagem foi revelador, que não se identifiquem com o joker, mas ninguém se identifica com outra coisa, e nós temos de mal a encontrar uma interpretação simplesmente maniqueira do filme. Nós podemos muito interpretar o filme como... O cinema é o que fabrica a realidade. E o que me impressionou muito no filme é que um filme sem efeitos especiais, que não tenta impressionar o espectador durante o filme, mas que logo vai, de uma certa forma, maturar, e vai fazer que, uma vez que se sai da sala e que os dias passam, vai voltar à mente da pessoa que viu o filme e que vai começar a fazer... pensar, lembrar-se tal e tal cena, e é nesse momento, nesse processo, que as cenas do filme vão começar a ganhar em altitude e vão começar a provocar efeitos que vão afetar logo a mente das pessoas. Considerei muito interessante o resultado do sondagem que fizemos agora, porque, mesmo sem ninguém, identifica-se a outro personagem que é o Joker, a identificação ao Joker não é unilateral, não é maniqueísmo, não é o bem contra o mal ou o mal contra o bem. Há uma forma de ruptura dessa dialéctica que, normalmente, impõe-se nos filmes oligodianos. C'est-à-dire que, on peut même interpretar o filme dans un sens... Par exemple, France Inter, en France, une radio très connue, accusa o filme de être fascista, justamente, como on acuse l'Egypte de être fascista. Pode-se mesmo interpretar o filme de uma maneira... O France Inter, que é a maior rádio francesa, interpretou o filme como sendo fascista, mas, da mesma maneira, da maneira que os cadetes amarelos foram interpretados como fascistas. On peut aussi bien interpretar o filme de manière extrêmement cinique, en disant que les riches restentntes riches, les pauvres restentrents pofres, donc, la revolta est complètement desesperada. Eles mod переходinontos comme ça. Eu acho que, ao contrário, isso pode interpretar ce filme de uma maneira que os ricos ficam ricos, os pauvres ficam pobres e todo tipo de revolta é desesperada, é nihilista. Acho que é uma interpretação que também pode ser aceitável para este filme. mas é isso que é um grande filme é que todas as interpretações são absolutamente possíveis eu acho que é um grande filme também sobre a folha sobre a folha em torno de fã político e eu acho essa diferença de interpretações essa diversidade de interpretações acho que é o mesmo que faz um grande filme em geral e acho que por acaso também é um grande filme por outra razão porque é um grande filme sobre a loucura e dessa maneira é um grande filme político como le dizia Maxime c'est quelqu'un que é persecuté do fait de não ser como os outros e c'est quelqu'un que réussit a rendre sa folha eficaz c'est lá onde o filme é extremamente realista c'est l'histoire de quelqu'un que se débrouille por rendre sa folha absolument operacional petit a petit, touche par touche construit sa folha como dizia Maxime, é um filme sobre alguém que volta-se louco porque é persecutado mas que consiga fazer da sua loucura uma loucura operacional consiga utilizar a sua loucura para ser eficaz e aí é uma coisa muito importante na maneira em que a transformação dessa loucura e desse sofrimento individual em um fato social seja positivo ou negativo não está a falar em termos de julgamento moral mas mesmo em termos de voltar uma loucura parece que produtiva ou produtiva transforma a loucura é um fato de produtividade que é uma grande palavra principal que e vamos interrogar sobre pessoas consideradas como loucas para fazer esse número ao redor desse filme e então consideramos nesse sentido que é um filme puramente político e evidentemente temos que notar que a politicidade do filme passa pelo Joaquim Fénix e pelo funcionamento do Joaquim Fénix nesse filme o Joaquim Fénix diz que se inspira muito da loucura mas a gente tem que ler as suas entrevistas e o Medi acha que não se lê suficientemente o Joaquim Fénix porque quando se lê o Joaquim Fénix compreende-se que ele não está inspirado pela loucura ele não está inspirado pela sua loucura e pela experiência que a loucura fez-lhe atravessar na sociedade e como este filme apoia-se sobre essa relação à loucura não como o Christian Bale ou o Robert De Niro que fazem performance perdendo 20 quilos para tal rol ou tal rol para julgar a loucura mas mesmo através da encarnação que eles têm na relação à loucura e essa diferença faz com o Joaquim Fénix deve-se considerar como co-autor deste filme e não somente como um ator utilizado pelo realizador ou pela produção para fazer o filme Eu gostava de perguntar ao Máximo Nicol se ele acha que a violência que por vezes surge nas manifestações do Gil e Jone se é favorável ao movimento e às pretensões ou se pelo contrário prejudica porque fiquei surpreendido com a forma simplificada como ele colocou a pergunta de sermos a favor das polícias ou a favor do Joker Então, em fait, João Dans este filme, eu vejo três tipos de violência A primeira, é a que é aplicada pelo governo ou representada pelo Bruce Wayne no filme, pelos médias e pela... e tudo, não? contra o Joker e contra a sociedade E contra o olhar dos outros E a maneira que a sociedade, o olhar das pessoas fabricam violência na sociedade Podíamos chamar isso à vida porque a vida não é simples e é feita de relações assim de poder Mas há uma forma de violência que é produzida voluntariamente pelo Estado e pelos médias A segunda violência, é a reação que temos todos quando subimos uma violência todos os dias é de se proteger Então, ele tenta, ele, de se proteger em todo caso, isso é meu aviso em se criando um mundo o que todos tentam de fazer como falam as redes sociais tentam de se criar um universo onde se sentem proteger Essa é a segunda violência porque é nós que nos aplicamos a nós mesmos para ser lógico A segunda violência para tentar manter uma coerência interna uma lógica é a violência que nós fazemos sofrer a nós mesmos tentando criar um mundo que nos distância dessa primeira violência E essa violência, por exemplo que fabricamos nas redes sociais em outros dispositivos que externalizamos é uma violência protetora que nasce da primeira violência e que tenta criar uma distância com essa violência e uma forma de proteção e que é uma violência contra nós mesmos e contra nós Eu quero dizer que nós mesmos se criando Essa segunda violência é uma violência que se pode assimilar, que é a violência que é utilizar medicamentos para tratar as chamadas enfermedades psiquiátricas, que vai tentar impor-nos, manter a violência que gostaríamos de externalizar contra outras pessoas para vindicar-nos ou proteger-nos, vai tentar mantê-la reduzida e limitada ao nosso espaço, e que vai criar efeitos secundários extremadamente duros contra nós. E a terceira violência é quando o relacionamento entre a primeira e a segunda se brisa, e que a gente perde toda a lógica, e que a gente não se torna violento por resposta à primeira e à arrede da segunda. E a terceira violência é quando rompe-se a relação entre a primeira e a segunda forma de ação, e que já não conseguimos utilizar a segunda forma de violência para proteger-nos da primeira, e precisamos arrancar-nos a nós e provocar uma ruptura contra as pessoas que fizemos sofrer-nos, e começamos a ser violentos contra as outras pessoas. Então, quando a gente chega à a terceira, como o que acontece na França, onde a gente que brilha, onde a gente que brilha, onde a gente que brilha e policiais e cidadãos franceses se batre nas ruas, onde a gente que vê os olhos e olhos arrachados, em mãos arrachados, em um país como o nosso, e a gente que vai demonstrar tudo o que acontece, dizendo que é muito grave, e a gente que vai tomar uma distância, dizendo que essas pessoas vão bem buscar, e a gente que não vai justificar a violência, mas tentar entender que quando a gente não não apoia a gente, a gente que não apoia a gente que não apoia a gente que não apoia a gente que reagir, e a gente que reagir, é uma forma de legítima defensa, que não é talvez seja excusa, mas que merece ao menos de ser compreva. E eu acho que nesse filme, todo o caminho do filme, a gente que faz entender que, na final, a gente que pode ser na situação, e en arriver a reagir de uma maneira que não é mais lógica, mas compreensível. Então, quando chegamos à terceira situação, como é o caso hoje em dia em França, em que temos população que deve confrontar-se diretamente contra os policias, com pessoas que perdem olhos, que perdem mãos, que perdem os pés, por ter nessas confrontações, a gente vai reacionar de maneira diferente. Há gente que vai, de maneira unilateral, rejeitar essa forma de violência sem tentar compreender qualquer coisa. Há gente que vai, simplesmente, distanciar-se e recusar, entrar numa forma de análise, mas também de julgamento sobre o término. E há gente que vai fazer, como faz este filme, vai, simplesmente, sem justificar, sem legitimar a violência, tentar reconstruir o caminho que tem trazido a essa forma de violência para compreender como é que gente, que, em um momento, encontrou-se numa situação em que começou a utilizar uma forma de violência quando, normalmente, podiam actuar de uma forma diferente. E, por termina, o que eu penso de tudo isso, eu me digo que, em fazendo preu de bom senso, simplesmente, sem haver de desenvolvimento muito complicado, a gente que vê toda essa violência que subiu todo o longo do filme. E, em nenhum momento, a gente que assiste a ver a violência que ele percebeu e que ele subiu. Em nenhum momento, quando a gente assiste a ver a violência que ele percebeu, e a terceira, ele não exista nem mesmo. A primeira violência, a violência de Estado, essa que a gente subiu, se a arrêtado, se a en sorte... Mas, c'est o espectador que... O espectador, todo o longo do filme, ele voa... Então, há de la compassion na violência que ele subiu, mas a aucun momento, e eu l'ai visto nas reações, a aucun momento, mas a aucun momento, se dizem, se a arrêtado essa violência, essa primeira violência de Estado, essa que subiu todo o mundo, todos os dias, a segunda, essa que é a violência que a violência que protege, e a terceira, essa onde perde a lógica, ela não teria que ser. É da mesma maneira que se o Estado fazia corretamente seu trabalho sem trazer uma violência psicológica e financeira a todo o mundo, todos os dias, não, 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 não. Sim, então, acho que ninguém, como espectador, acha que se ponia-se um stop à primeira forma de violência, à violência de Estado, à violência mediática, à segunda e à terceira violência continuaria. E acho que há uma lógica que é demonstrada no filme, na continuidade e na construção dessa continuidade na violência, que é implacável e muito difícil desconstruir essa forma de exposição do nascimento da violência, porque é simplesmente lógica. E eu acrescento isso, eu acho que o que faz a potência deste filme é que mostra que não há violência que não nasce de outra violência e que é muito fácil julgar uma pessoa que volta-se violente, é muito mais difícil aceitar, integrar um razoamento geral que permita explicar essa violência e, compreendendo a origem da violência, tentar resolver essa origem em vez de simplesmente fazer um julgamento moral ou político em que diz, ah, condiei esta violência, etc. Écoutez-me, não sei. Eu estou completamente d'accord com o fato do desnessement e o manque de reconhecimento generam a violência, mas eu vejo um outro paralelo à uma espelha mais global com a domination ocidental, que geram também um paralelo com Daesh, e a gente já falou sobre isso, o que vocês pensam? Depois, há uma ideologia Daesh, mas para mim essa ideologia é um prétexto. Eu faço outro paralelo ao nível internacional, com o Estado Islâmico, em qual fala-se muito da ideologia do Estado Islâmico, mas acho que a dimensão ideológica é secundária, e acho que este filme também fala desse tema, não sei se a tradução é correta. Eu, sim, por acaso eu escrevi um livro sobre, um pequeno livro sobre essa questão que se chama Dape Reino Imagem de Daesh, a partir de uma imagem de Daesh, e tento explicar, sim, a forma como é que a violência social, que existe em particular em França, acrescentada da política estrangeira francesa em relação à Síria, e a política discursiva de França em relação ao regime sírio, e uma forma de moralização extrema das relações internacionais, que ficava sem resultados práticos. Havia uma dialogização de um ator das relações internacionais, mas nenhuma consequência factual para, factualmente, tirar essa pessoa do poder. Estou a falar do Assad. A combinação desses fatores fez que uma parte da população francesa sentiu-se vulnerável aos discursos ideológicos dos imães do Estado Islâmico, conseguiram atrapar essas pessoas e dizer, olha, o vosso Estado está a dizer que essa pessoa é diabólica, o Assad, e não está a fazer nada contra. Nós estamos a lutar contra essa pessoa, então vem com nós, luta com as pessoas que são cercanas a vocês, que sofrem com vocês de discriminação, de sentimento de disfunção, de inutilidade na sociedade em que vivem, e juntos vamos construir uma nova forma de sociedade. E isso, acho, é o que fez que foi França, e não Itália, não Espanha, não Inglaterra, que foi tocada pelo Estado Islâmico em particular. Acho mesmo que foi essa combinação de fatores muito específica, e concordo completamente com a possibilidade de interpretar também, de ver uma raiz comum, tanto o terrorismo que foi posto em marcha pelo Estado Islâmico em particular, em França, e o que se vê neste filme. E a descrição de como a violência nasce, todo tipo de violência nasce através dos dispositivos de opressão que se vê neste filme. . 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 Foi conversado um pouco sobre os tipos de violência, diferentes incluindo a violência do Estado. E a minha pergunta é se é possível uma verdadeira revolução que lute contra isso, que tenha um momento real de ruptura sem vir da violência. Você lutar contra a violência do Estado sem ter uma violência da população que esteja reagindo a essa situação e realmente causar uma ruptura com o sistema. E que prova que não vai ruptura com o sistema? Então, eu, por exemplo, há 12 meses que eu prône a violência e que eu denuncie toda forma de violência, que seja de Estado ou de cidadão. Há 12 meses que eu denuncie isso. Por exemplo, para responder a uma pergunta, é possível fazer uma ruptura com o Estado sem violência? Eu acho que sim. e isso é o que vamos tentar fazer em França, é em rassemblando todas as pessoas do país, todas as que são, seja violentas, seja susceptíveis de perseguir a violência, e de bloquear o país por uma gréda. Eu, há 12 meses que estou a tentar... Tenho um discurso que convém a todas as formas de violência, que sejam populares ou de Estado, e estou mesmo a lutar para continuar dessa forma. E acho que a única maneira de conseguir essa ruptura da qual se está a falar é reunindo categorias da população que ficaram separadas ultimamente pelas políticas atuais, e o método, o único método possível é uma gréda geral e a única maneira de provocar uma ruptura em relação ao Estado. Não, seja violenta. Eu tenho muitas dificuldades em concebir uma ruptura sem violência, e da mesma maneira que o filme traz-nos a interrogar-nos sobre a questão da loucura e a existência da loucura como factualidade humana que é indissociável da humanidade, acho que, da mesma forma, a violência como factualidade que não se pode separar da humanidade e que pertence ao gênero humano, deve ser uma pergunta que fica a nós, e, evidentemente, a relação entre os dois é que não se pode permitir responder à pergunta, entre o nascimento da loucura como resultado de uma existência de uma violência sistemática e os ciclos de subversão que vão nascer dessa dialéctica, dessa relação. E há uma pergunta atrás também. Eu repito sempre esta frase muito importante do Jean Genet, que é um grande autor de literatura francesa, que diz que não há mais violência para uma planta que o nascimento de uma rosa. Uma rosa que nasce cria uma violência extremadamente forte para a planta que permitiu a rosa nascer. Então, a questão da violência tem que se integrar numa perspectiva muito mais amplia, com o gesto que se vai considerar como violento, acho eu. Bom, boa noite. Eu acho que, para mim, no geral, eu acredito no diálogo, e que se deve evitar a violência. Mas não acredito que, em determinadas situações, a violência não seja necessária. Porque, em relação ao Estado, em relação a uma situação de rotura, o Estado e os meios da autoridade utilizam todos os meios para conter a confrontação. E numa situação de rotura, é violência contra a violência, não há outra hipótese. Portanto, não acredito que, em certas situações, a violência não seja necessária. Apesar que isso é um último estádio, acredito, e que se deve tentar empenhar todo o diálogo e evitar a violência. Mas o Estado e a sociedade, como mostrou o filme, em certa medida, é violento. As relações de trabalho, os call centers, o trabalho miserável, a remuneração baixa, isso é uma violência sobre as pessoas. A comunicação entre as pessoas, os nossos vizinhos, as relações entre as pessoas, a violência está presente todo o dia. Portanto, eu só acredito se nós nos empenharmos para as coisas serem diferentes e passa por nós próprios. Portanto, é questão de nos mobilizarmos, é questão de nos indignarmos, e é questão de atuarmos. Porque se nós estamos contra toda esta situação e espantamos e vimos o filme e nos toca, mas o que é que fazemos no dia-a-dia? Mobilizamos, intervimos, estamos. Portanto, eu acho que o paradigma só muda se nós, cada um de nós, no nosso dia-a-dia, também atuarmos. Agora, se nos aliviarmos, se não votarmos, se deixarmos andar, os políticos estão lá. Alguém lá está. Há muita abstenção em Portugal, como noutros países pela Europa. Mas quem é que faz a abstenção? São as pessoas. Se as pessoas não atuam, se não participam, os governos estão lá e continuam a estar. Portanto, as mudanças só fazem se nós fizermos alguma coisa para isso. Obrigado. Eu quero só acrescentar, antes de deixar ao Maximo, rapidamente. A abstenção, para mim, é uma questão mais complicada. Porque estamos num sistema que se diz democrático, mas o único poder que se dá aos cidadãos é fazer uma eleição entre várias possibilidades que são preprogramadas. E o cidadão não tem quase nenhuma possibilidade de intervir para influenciar quais são as diferentes opções que vão ser apresentadas a ele. Então, evidentemente, isso cria uma forma de frustração muito importante. Se o vosso único poder numa democracia é fazer a eleição de quem decide em vosso nome, quem fala em vosso nome, eu nem sei se isso pode chamar uma democracia. E nem sei se isso é mesmo uma cidadania no sentido forte do termo. Então, todo o chantagem que esse sistema vai criar em relação à abstenção ou ao voto, como ser um direito que se arrancou com muitos sacrifícios, etc., acho que tem que sempre pôr-se em perspectiva de um sistema que bloqueia todas as alternativas muito antes de que você tiver a possibilidade de expressar-se e mesmo fazer sentir a sua voz. E tinha outra coisa a dizer, se mudou, mas... Par rapport à o que você vinha de dizer, senhor, bonsoir, e o que a senhora em frente de você disse, em fato... Como eu disse, isso faz 12 meses que eu disse que é preciso ser não violente. Agora, é preciso ser também coerente e lucida. Não se mentir, se, no 5 dezembro de França, a gréve não aboutiu a nada, porque, há pessoas que, por frustração, vão passar em uma certa forma de violência. E não pode não lhe empêcher. Líder, não líder, por exemplo, em França, não há de líder, mas que alguém denuncia essa violência ou não, ela se exprimera. E para complementar o que você disse, essa colher que monta, essa folia, é como uma cocônia de minuto em cada ser humano. Nós temos todos nos próprios limites, mas, uma vez que há mais pressão, isso termina de expulsar. E é humano, de craquer, quando estamos sob pressão. E isso chega a um momento, ou outro lado, onde estamos em uma situação em que muitas sociedades estão em que se expulsam. O que o Maxime está a tentar expressar é o limite de todas as formas de uma discursividade sobre a violência, e, em particular, de uma condição da violência. Seja qual seja a expressão política ou pública de pessoas que são representantes ou não dos movimentos sociais, quando, em algum momento, não se encontram soluções políticas às situações sociais individuais, puxam as pessoas aos seus próprios limites, já não há controle sobre essa situação. E, por exemplo, eu tomei o exemplo do 5 de dezembro, a tentativa de querer geral estar a ser imposta em França. Se não houver resultado, depois desse dia, seja o que for o que ele dizer, ele vai ter uma capacidade quase nula de limitar os gestos dos indivíduos, que eram parte desse movimento, e que vão ficar, se não a explotar, perto de uma explosão, e com o risco que isso vai provocar. E, outra vez, eu volto para o filme que nós viram agora. Para mim, ascenifica essa incapacidade ao momento de autocensura e de limitação de uma explosão que vem porque, seja qual seja o discurso, já não há capacidade de discursividade, por acaso, de utilização do linguagem como uma forma de inibição da relação à violência, ao acto político, no sentido mais violento. violento, a qualquer coisa. Antes de mais, deixem-me só dizer, eu vim ver o filme, não fazia ideia que ia ver este debate, ainda bem que há, parabéns pelo mesmo. Mas isto, se calhar, para explicar um bocadinho, eu fui completamente apanhado de surpresa e eu vi o filme um bocadinho de outra forma. Vi de uma forma muito mais individual e centrada naquela pessoa, no sofrimento daquela pessoa e como aquela pessoa ultrapassa os seus problemas. Isto faz-me lembrar, não sei se aquilo que se está a passar em França é um bocadinho aquilo que quem foi ao Coliseu Verde e Olinda necessitou de uma música para ter uma bandeira. Eu não acredito que o Todd Phillips e provavelmente todas as pessoas que fizeram este filme viesse a desembocar aqui, mas ainda bem que veio. Mas eu vi o de outra forma. E não vejo, por isso é que eu há pouco não consegui responder se eu me identificava só com um ou com o outro. É impossível isso. E por isso é que eu também respondi de uma forma muito curta, é a vida. Porque a vida é mesmo feita de muitas coisas que nós nos identificamos com o Joker, outras que criticamos, censuramos, não nos identificamos. E tal como o outro lado. Mas o outro lado eu não consigo perceber qual é. É a polícia, é o Estado. As maiores atrocidades que eu vi neste filme foram cometidas por miúdos, que são pares do Joker, que foram por pessoas que estavam no metro, que são pares do Joker. Isso não representa o Estado. E se calhar vai um bocadinho, há pouco o senhor ali atrás estava a dizer a mudança, e fazer aqui um pequeno parênteses. Eu participei em muitas manifestações na faculdade, e isso houve sempre uma coisa, desde jovem, eu tenho 46 anos, portanto posso dizer isto com muita segurança, para se calhar quem mais não vê, olhar para mim, olhar aquele cota, se calhar está a dizer isto, porque já tenho 46 anos. Eu tinha 15 e 16, e para mim sempre foi absurdo, não sei se me vou fazer entender ou não, esta luta de, os estudantes e a polícia. Nós não temos que bater na polícia. Está para além da polícia. Esta coisa de só de um lado e de outro, esta barreira só de, de dois lados, duas facções, é muito mais do que isso. E para não me perder e para não me alongar, acho que a mudança tem que estar em todos nós, e se calhar começa mesmo, na mudança de mentalidades, se calhar começa, o que mais me tocou foi ver pessoas que são os pares do Joker, que são as pessoas, o cidadão comum e anónimo, ser violento com ele, se calhar até mais do que o Estado. Obrigado. O Pasolini tem essa palavra sobre o Maio 68, em que ele diz, a gente está a ver um movimento de emancipação de estudantes, que são para a liberdade, contra a polícia, que são a opressão. Eu o que estou a ver são fios de burgueses que estão a bater a proletários. E acho que, evidentemente, é um elemento que tem que se integrar nessa questão da... Eu sempre recusei, durante os 12 meses do movimento dos colegas amarelos, dos colegas amarelos, em falar de violência policial, porque o que eu estava a ver era a violência política, ordeada por um governo que estava a utilizar a polícia para impedir à parte da população expressar as suas ideias e tentar o puxar para um câmbio de políticas. E porque este governo francês não queria responder às demandas legítimas de parte do seu povo, enviou a polícia para destruir esse movimento. E, nesse sentido, as violências que estavam a cometer não eram excessos da polícia, eram violências políticas programadas e que a polícia estava forçada a executar em baixos ordens do governo. E é muito importante falar de violências políticas, porque se reduzimos a violências policiais, e, de fato, durante o movimento dos colegas amarelos, os três primeiros meses ninguém falou nos médios de violências policiais ou políticas. Ninguém. Faziam como se não existissem. Ao cabo de três meses, chegámos às dois mil pessoas que ficaram feridas, que foram mandadas ao hospital, umas de vinte e cinco pessoas perderam o olho. E, então, começou a chegar como uma forma de desculpabilizar-se nas médias e na parte dos jornalistas, começou-se a falar de violências policiais, que era uma forma de pretender que não havia um problema político no país e que havia um problema na instituição da polícia, com gente na instituição policial que estava a cometer derribles, mas que isso não era um problema político. A maneira de resolver isso era cambiar as práticas da polícia, quando as práticas da polícia eram só o resultado de uma vontade do governo de fazer calar a gente de todas as maneiras possíveis, inclusive, fazendo perder olhos, matando para duas delas, mãos, etc. Evidentemente, isso se compreende num momento em que faz uma contextualização muito mais amplia, que se vê que não somente houve 3 mil pessoas que foram enviadas para o hospital, houve mais de 10 mil pessoas que foram arrestadas, 10 mil pessoas em França foram arrestadas porque tentaram defender as suas ideias. Boa noite. Só tenho uma observação sobre o que ele falou da violência do Estado. A violência não parte justamente dos policiais, mas parte do próprio governo que, por omissão, tem a sujeira na rua, a falta de atendimento psicológico e de saúde para as pessoas. O Estado é muito confundido com a polícia, mas a violência não parte da classe policial, mas sim da classe política contra o povo. Mas a minha dúvida é mais sobre a criação de um ícone para a violência. Como a gente sabe na própria Revolução Francesa, houve pessoas que encabeçaram o movimento, mas é necessário mesmo a criação de uma pessoa para desenvolver a violência e a revolução de uma sociedade, de uma luta de classes, ou a luta de classes pode ser desencadeada pela população de si mesmo, ou tem a necessidade de um ícone criado para essa violência desencadeada. da classe, é esse o ponto de vista, o tipo, a equilibrado, ele souvete, não há algum motivo, que não pode ser tão referido. É o ponto, a meu opinião, possivelmente nihilista do filme. Eu já discutiai com um grande antropólogo, um anarquista de gauche, que foi muito fascinado por o filme. Ele me disse que a luz da classe é muito fechada e desesperada no filme. Eu acho que isso é a parte mais nihilista do filme. Eu estava discutindo isso com um grande antropólogo das esquerdas, o David Graeber, sobre essa questão, e ele indicava-me que a luta de classes ficava sem movimento neste filme. Ficava muito arquetipal, de uma certa maneira. Não havia dialéctica, não havia movimentos neste filme que permitia dar uma esperança, simplesmente, de poder provocar uma direcção política fora emancipadora. Para o que ele diz respeito à a polícia, nós, é claro, no movimento, nós sabemos que há de policiais que são vereus, que profitam da incapacidade da justiça, ou pelo menos da instrumentalização da justiça, para não se fazer julgar e, então, fazer o que eles querem. Mas nós sabemos que é uma minoria que crêa muito de desgat, mas nós sabemos que é uma minoria que são de ordes que vêm de uma política, de personagens políticos que, eles mesmos, obéem à des lobbyistas e à des intérêts financiers. Então, ao final, eu chamo os policiais, eu chamo os pavés dos ricos. Porque, em fato, eles são apenas lá para defender os intérêts financiers, mas é um alimento. Eu chamo os policiais as pedras dos ricos. Quer dizer, as pedras que utilizam os ricos para defender os seus interesses, que atiram os ricos. Nós somos muito conscientes que, no problema policial, que na policia há sempre uma minoria violenta, corrupta, e existe, e não tem de se negar essa dimensão, mas que, quando estamos em frente a uma confrontação política deste tipo, são simplesmente a parte mais visível do sistema muito mais geral, que toma ordens a partir de personagens políticos, que eles mesmos participam do sistema em que nós somos completamente livres e só orientam as suas decisões em relação a interesses, à defesa de interesses, que sejam financeiros, oligárquicos, etc. E que, então, a partir daí, toda a fixação sobre a policia em si é, de uma certa forma, é infantil. É uma forma de ser incapacitada, incapacitante politicamente falando. Eu tenho duas perguntas. Quem, nesta sala, sente uma forma de violência que vem de um tal que não pode controlar, como o Estado ou uma instituição? Presque todo mundo, sim. Quem, pensa, tem o poder de afetar essa violência, reduzir ou parar essa violência através da sua ação individual? De maneira lógica e não violenta. Ah, perdi a gente quando diz que não é violenta. Uma, duas, três, quatro. A lógica se vai muito rápido quando se persecuta, quando se pensa que não podemos mudar as coisas. Eu não me bat contra essa violência, mas, você vê, é muito mais fácil de destruir algo que de construí-lo. Eu luto para evitar que a perdida lógica que provoca a violência se estenda. Mas, é muito mais fácil deixar as coisas destruir-se que tentar resistir a elas. Eu gostava de saber quem acha que tem uma capacidade de resistência ativa frente à violência e porquê, se puder contar-nos. Obrigado. 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 Nós acabamos de sair um lobbyista também, que foi lançado no dia, com pessoas que estão em contato em todas as regiões e que tentam colocar no circuito curto da permacultura, de l'échange de informações para boicotar as multinacionais sem violência, de recrutar do lien social e de recrutar. É exatamente o que nós tentamos fazer também. O que não se vende não se produz. Eu também quero falar um pouco do jockey, a decorrer do filme tem uma referência que faz muito, a máscara do jockey. Eu acho que faz uma referência que se você usa tanto uma máscara, acaba esquecendo quem tu és. E também tem um grande exemplo que faz também, o filme, que o povo não deve temer o Estado, o Estado deve temer o povo. Desculpa, vou traduzir no meu tempo. Eu disse, o filme também faz uma referência que o povo não deve temer o Estado, o Estado deve temer o povo. E a máscara do jockey faz muita referência que você acaba usando tanto uma máscara. A decorrer da vida, nós usamos muita máscara e acabamos por esquecer quem realmente nós somos. Por isso que eu acho que no filme aparece muita máscara do jockey, a revelar isso, que tem certos momentos que nós devemos agir e mudar certas ideias que não são boas. e nós acabamos por aceitar, aceitar isso. Por isso que atualmente nós contamos sempre uma classe muito pobre, uma classe cada vez mais rica. Não poderia ser assim, nós esperamos um dia que chegue um pé da igualdade. E a outra coisa? Eu não tenho a impressão que o joker deseja ser muito rico, por exemplo. Isso não é atrapalente, meu filho. Depois, eu acho que essa thémática do masque é, ao contrário, universel. De mesmo que a folia ou a violência que a falha, o masque, o semblante, a comédia, é realmente algo propriamente humano. Eu acho que se o joker arrive a rende eficiência à folia, é que ele arrive a jogar seu próprio rôle ao longo dos romans à la perfection. Lá onde ele não chega, como um comédia profissional, ele chega na vida, que é muito mais radical. Então, isso me parece muito como uma ideia. E a outra coisa? E a outra coisa? E a outra coisa? E a outra coisa interessante. A outra coisa que o joker quer a justiça para sua própria vida. Ele quer entender algo a sua própria origem. E a outra coisa que eu acho que ele é animado por um simples ressentimento de classe. Ele é animado por um humilhamento. Eu tenho a impressão que neste filme, e acho que é muito interessante a sua palavra sobre este filme, porque não tenho a impressão que o joker tem um ressentimento frente aos ricos. tem um sentimento de injustiça em relação à sua vida, mas não dá a impressão de desejar voltar-se super rico. Não dá a impressão de querer liberar-se da sua classe social. O que quer é corrigir uma injustiça que está a sofrer, mas não por reemplaçar as pessoas que estão a dominar nesse momento. E o que faz que a loucura... Desculpa... O que faz que, assim, que o joker consiga voltar à sua loucura efetiva é o fato de conseguir jogar o seu rol, o seu personagem, à perfeição. É conseguir, ao momento, conseguir mesmo chegar a essa perfeição que faz que a máscara que ele tinha, de uma certa maneira, já não é necessária. Já não é necessária porque já integrou-se à sua própria personagem e já volta-se, já não é uma máscara, já é parte da sua própria existência. E, então, aí acho que é uma coisa muito universal em relação a esse jogo sobre a máscara neste filme, uma maneira de utilizar esse significante que permite a nós, sim, ir muito mais ao lado do que a história pessoal do Joplin. Desculpe-me, mas a tradução é sempre um pouco complicada com ele porque é muito elaborado, então eu sempre perdo a metade de tudo. Espero que há alguns que compreendam o francês porque acho que estou a empobrecer o discurso do Joplin. Muito bem, bastante. Há duas perguntas a mais. Muito bem, boa noite. Uma das frases que me ficou bastante embutido na cabeça logo no início do debate foi que foi dito que a violência é sempre gerada através de violência. E, se nós formos para essa lógica, a primeira camada de violência que foi referida foi a violência governamental, a violência dos mídias. Claro que existem também, como é sabido por toda a gente, que existe violência antes disso. Mas, se nós condenamos a violência, é que quer dizer que queremos erradicá-la. Claro que, se nós formos usando esta lógica de que a violência gera violência, nós vamos ter que sempre andar para trás à procura do que é que realmente gera essa violência. E a minha pergunta é... Até que ponto é que nós podemos considerar a violência condenável e a partir de que violência é que é considerada simplesmente produto da condição humana? Temos quatro horas... Para responder à a primeira pergunta, a partir de que momento podemos considerar-la como condamnável? Na França é muito simples, a violência é legítima, a violência não é. A primeira pergunta... A partir de que momento a violência considera-se como podendo ser condiada? A diferença é muito simples. A violência do Estado é considerada legítima e a violência da população é considerada ilegítima. E a segunda pergunta sobre... Aquele momento é... O que o que é que está a considerar que a violência é irradicada? Eu acho que sim. como disse o senhor tudo é a violência ela é continuada nas relações humanos há uma diferença entre uma violência que construiu o homem e uma violência que é lá para o destruir or quando a guarda o tipo de violência que a em geral, isso é muito estranho porque a gente diz, a tempo de ser majeira e você compreende porque, tanto que a gente ou a menina, a gente protesta uma certa forma de violência e é quando a gente passa a um adulto que essa forma de violência governamental as faturas a pagar, problemas de saúde choisir entre remplir um frigo ou pagar seus médicamentos é lá que essa violência governamental ela vem, e é lá em geral que a consciência política das pessoas começa a se desenvolver porque a gente é face a uma injustiça e a uma ataca, e tenta de responder como a gente, e é lá que pode haver de forma de folia, de forma de proteção individuais, para rester na segunda fase que eu expliquei tout à l'heure e não tombeu na terceira fase Começo a acertar Sim, então começo para o final A maioria de idade é uma forma de limitação que foi construída socialmente para proteger uma parte da população do que é a violência política a violência política e a injustiça que se pode ressentir quando começa a ficar exposto ao fato de ter que pagar facturas que não pode pagar o fato de ter que ser confrontado à responsabilidade de actos de quais não tem capacidade real a controlar etc então isso é revelador do fato de que existe uma forma de violência na nossa sociedade que teoricamente devia ser inaceitável e que mesmo assim nós construímos um sistema para viver com ela para considerá-la como inevitável porque consideramos que é inevitável e então construímos tudo uma forma de socialização que vai fazer que vamos tentar proteger ou vamos tentar voltar da aceitável vamos tentar construir um sistema em que uma violência que devia considerar-se inaceitável finalmente vai ser integrada nas nossas vidas e o Maximo utiliza esse exemplo de passagem para a maioria de idade como um revelador de um dos mecanismos que foram inventados para tentar integrar à normalidade formas de violência política no sentido amplio do término que existem no cotidiano e que são extremadamente e que podiam contra as quais devia-se poder lutar e gostava mesmo de traduzir a primeira parte mas não não consegui lutar e uma palavra simplesmente sobre a violência quer dizer é uma cifra muito sim um dado muito importante em França houve um estudo isso também importante em várias maneiras acho que estudos similares nunca foram feitos em Portugal e esse revelador também de que tipo de violência a sociedade atual os dominantes da sociedade atual interessam-se em França o Instituto de Estudos Medicais do Estado o INSERM fez um estudo uma pessoa investigadora nesse instituto trabalhou durante uns anos sobre a questão da violência do desemprego então fez todos uns estudos estatísticos demográficos para compreender quantas pessoas morriam cada ano do desemprego a existência de um desemprego de massa em França quer dizer ao redor de 10% em França considera-se já como desemprego de massa então imagina o que se considerava se foram as taças que existem em Portugal e o estudo deu como resultado de que 15 mil pessoas morriam cada ano por culpa do desemprego por essas taças de desemprego e essas taças de desemprego são estáveis desde há 30 anos então há entre 450 mil pessoas morreram em França por culpa da incapacidade dos homens políticos a resolver o problema do desemprego por culpa da incapacidade ou da despreocupação dos homens políticos frente ao desemprego imaginem as taças e os números que devem existir em França e em Portugal em França houve um investigador que tomou o tempo de tentar calcular essa cifra e tentar mostrar a existência dessa violência que era completamente invisível na sociedade até então imagina-se se houver tantos investigadores que trabalham sobre temas que são de interesse mediático sobre a violência mais visível a delinquência etc que trabalhavam sobre a violência social que cada ano mata destrui as vidas de milhões de pessoas e compreendem a partir daí os mecanismos de invisibilização da violência dependendo se interessa mostrar essa violência ou ao contrário esconder porque se for visível evidentemente mostra a responsabilidade política e talvez inclusive criminal dos homens políticos hoje em dia e as consequências que isso podia pagar hoje em dia estamos a falar e acho muito interessante que a questão da violência do movimento social ser tão omnipresente não somente nas televisões nas rados mas também em encontros como estes e como nós mesmos invisibilizamos completamente a violência do sistema atual e como aceitamos entrar num discurso em qual o único tema de debate vai ser a violência que nós potencialmente temos cometido ao romper uma vitrina durante uma manifestação ou ter enviado uma pedra a um policia durante uma manifestação e a que ponto nós mesmos não realizamos a desproporção entre a nossa violência e a violência sistémica a qual estamos confrontados hoje em dia e as distorções que a gente é ao redor de nós nós sofrem dia a três dias em termos de suicídios de enfermidades que não deviam ter acontecido que acontecem por culpa dos três da isolação do aislamiento desculpe da falta de capacidade de se nutrir corretamente de viver um ar não poluído etc e acho que para começar um cambio devíamos começar por isso por recusar entrar numa forma de posto de equivalência entre a nossa responsabilidade e a responsabilidade das pessoas contra quem se não lutamos tentamos confrontarmos para melhorar a citação da maioria da população acho que qualquer movimento social tem como objetivo natural reduzir o nível de violência na sociedade não acho que um homem político tenha como objetivo natural reduzir o nível de violência na sociedade ao contrário então já a partir dessa diferença ética e postural do ético já devíamos darmos o privilégio da da inocência ou da presunção de inocência é assim já utilizam demasiado formas de culpabilização para nós culpabilizarmos nós preventivamente frente a eles uma última pergunta a senhora a senhora não não boa noite eu não tenho nenhuma pergunta eu só quero transmitir é a segunda vez que eu venho ver o Joker da primeira vez que fui ver fui ver pelo Rock in Phoenix e pela pela personagem eu sei profundamente perturbada do filme que deu aso a acesas discussões entre mim e os meus amigos mas discussões positivas eu acho que é tudo sobre a condição humana e aquilo que nós somos ali eu concordo eu não vi aquilo como o estado eu vi de facto aquilo que nós somos uns com os outros e é óbvio quando temos poder na mão e somos políticos transformamos esse poder de uma forma negativa respondendo à questão da violência e de nós podermos ter uma ação sem violência eu vivi do ano passado até este ano sete meses no Sudão e eu assisti a uma revolução no Sudão em que 60 a 70% das manifestantes eram mulheres que eram as mais oprimidas no Sudão e sem violência eles depuseram o Bashir a sofrer muita violência porque eu tive amigas nas manifestações eu vi os militares a dispararem contra as pessoas ninguém dos manifestantes nunca disparou contra o exército nós tivemos um estado de emergência e eles estão a conseguir atingir o seu objetivo sem violência e na Europa ninguém fala do Sudão tirando a BBC a CNN ninguém fala do Sudão e eu tenho que dar os parabéns àquelas mulheres que vão para cima de qualquer muro saem das universidades ou com lenço ou com burga seja de que forma for e lutam contra o poder instaurado e contra um exército mesmo contra tios nós tentamos evitar a existência uma das figuras dessa revolução mas não sim ela é magnifica na fim disso as mulheres no movimento dos coletes amarelos as mulheres têm um rol essencial foram mesmo o piar que permitiu o movimento funcionar foram visíveis ou não não faz diferença foram mesmo os piares importantes o Sudão para com o César então merci beaucoup Medhi e Maxi muito obrigado por ter ficado com nós por ter tido este debate interessante para nós não sei se para vocês continuamos amanhã a partir das 12 do meio dia no Teatro Tivoli com um debate sobre a violência em que vamos tentar não repetir o que foi dito aqui e vai continuar todo o dia com debates sobre diferentes lutas e resistências que existem através do mundo que vai ser concluído por uma intervenção do Rafael Correa que foi o antigo presidente do Equador foi acho uma das mais importantes figuras da esquerda latino-americana durante 3 anos conseguiu sair do poder sem polêmicas particulares o que é bastante excepcional nessas circunstâncias que foi um opositor importante ao sistema americano com os casos Chevron na ecologia e Juliana Sanz e o Equinix sobre a questão de direitos humanos e da liberdade de expressão e logo temos isso é para concluir o simpósio às 6h30 traz 3 debates importantes às 2h às 4h e ao meio dia e depois disso às 9h mas não sei se ainda há muitos tickets disponíveis vamos mostrar o Marighella do Wagner Moura que é um filme já está esgotado mas vou dizer o que é de todas as formas que é um filme invisível que basicamente foi censurado é censurado hoje em dia pelo Bolsonaro pelo regime do Bolsonaro porque é um filme sobre a ditadura sobre a época da ditadura que recebeu financiação pública em Brasil e agora os organismos públicos em Brasil fazem uma chantagem ao Wagner Moura que dizem que se o filme sair for distribuído ele vai ter que reembolsar todas as ajudas que recebeu porque dizem que o dossiê não é completo utilizam argumentos programáticos como em qualquer país fascista ou neofascista evidente e então nós vamos ter o privilégio de mostrar esse filme porque é um festival onde encontramos uma semana aí para fazer e o Wagner Moura vai estar aí com a Correa e com todos os participantes do simpósio que são gente que da Algéria à Palestina passando pela França à China e muitos mais países têm de uma forma ou de outra lutado e afiscado a vida para defender as suas ideias alguns foram batidos outros sofreram tentativas de assassinato outros foram presos durante anos são gente muito preciosa houve 70 mil pessoas no Web Summit a pagar 1.500 euros os mínimos mínimo por ir lá nós damos entrada livre no Teatro Tivoli não havia muita gente assim para hoje espero que talvez amanhã haja mais pessoas nesses espaços muito obrigado e boa noite aplausos Obrigada.